Quer fazer parte do grupo secreto do Whatsapp do Santo Papo? Assista esse vídeo até o final e veja como. E aí irmão, Marcel aqui. E olha, se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você é um cara que se considera desprovido de beleza. E eu falo se considera, porque aqueles caras que tem baixa autoestima, já aconteceu de aluno meu chegar, todo trincado, sarado, musculoso, falando Marcel, eu me acho muito feio, não consigo pegar ninguém. Eu falo que queria eu ser feio igual você. Porque o cara é boa pinta e não pega ninguém. E por que isso acontece? Cara, os gatilhos automáticos que fazem uma mulher se sentir atraída, tão longe, tão longe de ser a beleza física. Uma coisa que você tem que enfiar de vez nessa sua caraminhola aí, na sua cabeça, é que ser bonito não é ser charmoso. Não é ser atraente. São duas coisas diferentes. Obviamente um cara bonito pode se tornar atraente e ele vira uma máquina de guerra. Mas um cara feio, ele pode sim se tornar atraente e também se tornar uma máquina de guerra. Utilizando outras ferramentas. Por que? Você que é desprovido de beleza, você precisa desenvolver outras habilidades e que, acredite, essas outras habilidades te dão muito mais vantagem do que a própria beleza. e do que nós estamos falando. Vamos dar um exemplo? Vamos desenhar a história? A mulher está lá conversando com o cara bonitão. Você vê que o cara é boa pinta, coisa e tal. E de repente você vê o cara saindo fora. O que pode ter acontecido ali? O que pode ter acontecido? Primeira coisa, só saiu merda da boca do cara. O cara não sabe se comunicar. Segundo fator, pode literalmente ter saído merda da boca do cara. O cara pode ter bafo. Mulher não gosta de cara com bafo. E dentre outros fatores que eliminam totalmente a chance dele de se dar bem. Eu já estou cansado de ver mulher falar. Nossa, aquele cara é maravilhoso. Só que na hora que ele abre a boca, pode tirar o zóio. Então é o seguinte. Você que é desprovido de beleza, eu vou te dar algumas dicas da onde você tem que evoluir para não ter que passar esse tipo de aperto. Porque eu vou falar uma coisa para você. O cara que é bonito e leva fora, tem aquele cara que fica com uma autoestima baixa e se sente horroroso igual esse meu aluno. Mas tem aquele cara mesmo que ele leva fora. Foda-se. Vai pôr para a praça. E acaba sendo até mal educado com a mulher. Agora então, o que você deve fazer? Primeira coisa cara, é saber a comunicação. Você tem que ser o rei da comunicação. Você tem que ser aquele cara legal. Aquele cara simpático. Aquele cara agradável. Beleza. Dominou a arte da conversação? Você vai agora dominar a arte da atração. Você precisa o que? Claro, obviamente estar no seu melhor eu. O que seria isso? Mano, você já é feio. Você não corta o cabelo. Você não faz a barba. Usa uma camiseta toda fudida. Não passa perfume. Você quer pegar mãe é como cara? Teu problema já é outro. Teu problema já é de higiene. Entendeu? Então é o seguinte. Esteja no seu melhor eu. Mereça ter uma mulher gata ao seu lado. Mereça. Porque uma relação entre homem e mulher nada mais é do que uma troca de valor cara. Você que é uma mulher gata. Que gasta energia na academia. Que gasta dinheiro no salão. E você não se dá o trabalho de cortar essa taturana na tua testa aqui? Não separar a sua sobrancelha? Você não vai cuidar das suas espinhas? Você não vai cuidar das suas espinhas? Quando eu falo nas espinhas tem um monte de gente que fica ofendido e tal. Tudo bem mano. Eu sei que é complicado e tal. Às vezes é um problema um pouco mais sério. Mas existem outros fatores que você pode desenvolver. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem um problema. Evolua outras coisas. Evolua a sua habilidade de conversação. Evolua a sua habilidade de ler sinal de interesses. Cara, entenda a mente feminina. Cara, tem um monte de cara. A maioria chaveca a mulher. Como se fosse outros caras. Se vocês fossem gays cara. Vocês iam ser os maiores pegadores do universo. Vocês sabem como pegar um cara. Mas você não sabe como pegar uma mulher pô. Tem que aprender isso tudo. Obviamente, obviamente. Agora eu já falei. O cara que é desprovido de beleza. Ele pode ter uma enorme vantagem. Desde que ele saiba se comunicar. Ele, claro, esteja no seu melhor. Eu, uma boa aparência. Não tem como ficar bonito. Mas tem como ficar charmoso. E, obviamente. Claro, vencer as suas ansiedades. Ansiedade de aproximação. Ansiedade de comunicação. Vencer os seus demônios. Eu poderia ficar aqui horas. Falando com vocês sobre esse assunto. Mas logicamente. Nosso tempo aqui é restrito. E eu preciso passar um tempo. Junto com você. Para estar te ensinando isso. Passo a passo. Obviamente. Para eu te ensinar tudo isso. Nós temos que passar um tempo juntos. E claro. Semana que vem. É esse momento. Que nós vamos passar juntos. E como tudo isso vai funcionar. Na próxima semana. Eu vou apresentar para você. O método de sedução invisível. E vou ajudar você. A dominar esse método por completo. Preste muita atenção. Porque eu vou te explicar direitinho. Como você pode ter minha ajuda nisso. No dia 6 de maio. Segunda-feira. Às 9 horas da manhã. Eu vou abrir algumas vagas. Para um grupo VIP no WhatsApp. Para todos que querem aprender esse método comigo. A sua inscrição nesse grupo será gratuita. Mas as vagas são limitadas. E para você garantir a sua inscrição. É só estar acessando. Seducãoinvisível.com.br Tudo vai acontecer no grupo do WhatsApp. Onde eu vou apresentar uma oportunidade única. E exclusiva. Para quem conseguir entrar antes das vagas se esgotarem. Eu vou apresentar para você. O método. Que tipo de problemas ele resolve. E como você pode fazer parte. Para isso acesse o link. Seducãoinvisível.com.br Ou também o link que está na descrição desse vídeo. Ao acessar. Você será redirecionado. Ao Facebook Messenger. Onde eu e você. Vamos ficar conectados. E vou te avisando. Tudo por lá. Para que você não perca o link. E muito menos a chance de fazer parte do grupo. Lembrando novamente. Existe um limite de grupos do WhatsApp. E caso você deixe para a última hora. São grandes as chances de você ficar de fora. Então assim que você receber o link. Já clica para você fazer parte do grupo. E está garantindo a sua vaga. Lá no grupo vai rolar muitas surpresas. Lives exclusivas. Onde eu vou responder todas as suas dúvidas. Em relação ao método. Eu e minha equipe. Vamos estar junto com você por alguns dias. Te ajudando em tudo. Então já clica aqui na tela mesmo. Nos cards. Na descrição desse vídeo. Ou acesse. Seducãoinvisível.com.br Te espero lá. No grupo do WhatsApp. Tchau.